Oi meninas, vamos falar um pouquinho da mandala da lua e da menstruação. Esta mandala para mim foi uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Foi através dela que eu comecei a ter um olhar diferente para o ciclo menstrual. Até então era normal, menstruava, pré-menstruação, um pouco de cólicas, mas eu nunca tinha olhado para o ciclo menstrual como algo de matéria-prima, de trabalho, de autoconhecimento. E através da mandala eu comecei a ter essa percepção. Então, por que a gente deve usar a mandala? Como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Então, quando a gente passa a usar ela, a gente consegue perceber alguns padrões que acontecem no nosso ciclo. Então, a gente percebe nos primeiros dias da menstruação, um pouco mais de introspecção, mas eu não quero, na verdade, colocar para vocês o que sente, porque cada mulher é única e cada uma de vocês vai ter um resultado através desta ferramenta. Então, não vou falar muito da minha experiência com a mandala, porque senão eu posso acabar influenciando vocês. O importante é que vocês usem essa ferramenta no mínimo durante três meses. Mas por que três meses? Para você perceber como é que o seu ciclo funciona. Para você perceber como você funciona em cada etapa do seu ciclo. Nos primeiros dez dias, nos segundos dez dias, no meio do ciclo, na fase final da sua menstruação. Então, é isso que é importante você perceber durante três meses. Ah, mas e se eu fizer um mês? Não dá para você comparar, não dá para você perceber quais os padrões que você repete. E é muito interessante que com três meses você consegue observar que alguns ciclos se repetem, que alguns comportamentos e emoções se repetem. Quando você tem esse resultado, quando você tem essa informação, você começa a ter a percepção do que você pode investir mais naquela fase específica do ciclo e quando você tem que dar uma recuada. Então, isso que é muito importante. Eu percebo, por exemplo, qual é o momento do meu processo criativo, que ele está mais aflorado. Qual é o momento que eu estou mais inspirada a colocar os projetos para fora. Quais são os momentos que eu estou mais introspectiva, mais quietinha. Então, quando você entende esse movimento que ele vem de você, da sua natureza, você começa a planejar a sua vida como um todo de acordo com o seu ciclo. No trabalho, você sabe quando você está com o seu potencial mais aflorado. Então, é muito bacana. Como que você preenche? Então, primeiro aqui a gente tem todas as fases da lua. Então, é importante você pegar aí na internet o calendário lunar e perceber qual é a lua que você menstrua. Então, você vai procurar o primeiro dia da sua menstruação. Qual é a lua que você tem? Então, aqui está dizendo crescente e aqui é minguante. Então, você consegue detectar ali lua nova, crescente, cheia e minguante. Pelo desenho mesmo. Então, eu fiquei menstruada lá na lua crescente no dia 13, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui no primeiro espacinho, dia 1, primeiro dia do ciclo. Aqui o dia 13 e aqui, ó, o aspecto físico. Como que eu sinto? Eu coloquei ali cólica e sono, que foi o primeiro dia da menstruação. Emocionalmente feliz e entusiasmada. Então, aqui dentro, segundo dia do ciclo, dia 14. Como que eu me senti fisicamente? Ativa, mas não fiz nada. Como que eu me senti emocionalmente positiva e confiante. E assim você vai preencher toda a sua roda, toda a sua mandala. E vai guardar. E depois que você fizer os três meses, você observa como que você se comporta física e emocionalmente. E quais desses padrões tendem a se repetir em cada período da sua menstruação. Espero que vocês façam um excelente uso desse material. Que seja pra vocês também fonte de autoconhecimento. E que realmente vocês possam ter descobertas incríveis através desse processo lindo. Que é o nosso ciclo menstrual. E que nos permite, mês a mês, conhecer um pouquinho mais da nossa pessoa. Então, um beijo grande. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aciona lá no grupo. Tchau, tchau.